Um time que mudou o futebol como conhecemos. O Ajax da década de 70 conquistou a Europa três vezes consecutivas, empilhou títulos nacionais e apresentou ao mundo o futebol total. Uma filosofia de jogo onde jogadores faziam múltiplas funções em campo, trocavam de lugar constantemente e pressionavam os adversários de maneira a dominar completamente as partidas. Aquele Ajax mudou a forma como o planeta enxergava o futebol e foi a filosofia que transformou para sempre o futebol holandês. E o Ajax, depois o Barcelona, com suas consequências e ramificações, atingindo também a vitoriosa seleção recente da Espanha, influenciando times, seleções, treinadores e jogadores no mundo todo até os dias atuais. Hoje vamos aceitar um desafio grandioso e tentar reconstruir no FIFA aquele time histórico e revolucionário do Ajax da década de 70, que tinha o Johan Cruyff como seu grande personagem. Então estamos aqui com o Johan Cruyff sendo apresentado, com o nome em homenagem aos treinadores daquele Ajax, e com o elenco do Ajax na vida real, que a maioria dos jogadores não serão utilizados, porque é claro, nosso objetivo não é usar esta base de jogadores aqui, muito pelo contrário, a gente quer tentar trazer jogadores que lembrem, que tenham semelhanças e que nos ajudem a recriar aquele Ajax histórico de 71, 72 e 73. Mas para nos ajudar a montar esse Ajax, hoje teremos a participação sensacional e ilustre do Rodrigo Bueno, sendo um grande jornalista brasileiro que sabe tudo de futebol internacional e que no momento da gravação desse vídeo atua como comentarista dos canais ESPN Brasil e Fox Sports. Rodrigo, é uma honra gigantesca ter você aqui no canal, cara. E aí, amigos do Bitfoot, sou o Rodrigo Bueno, comentarista, estou aqui com a camisa do Ajax, Good Times, Van Basten ali no fundo, algumas frases de efeito nas paredes, para falar do furacão da Europa, o Ajax tricampeão 71, 72 e 73, três vezes seguidas campeão da Europa, 72 e ser campeão do mundo também. Eu particularmente acompanho o trabalho do Rodrigo Bueno como comentarista já faz mais de 10 anos, admiro muito, então para mim é surreal que ele esteja participando aqui, mas parando de enrolar agora, Rodrigo, por favor, conta mais para a gente sobre esse Ajax revolucionário. Bom, para falar sobre esse time histórico, um dos maiores de todos os tempos, certamente, temos que começar falando de Rinos Michel, o cara que modificou o futebol europeu, mundial, com o futebol total, acho que de 64 ali, já com a chegada do Cruyff, garoto, genial, o futebol holandês passou por uma transformação espetacular. Até os anos 50, era um futebol praticamente amador, o mundo já vinha com vários anos de WM, depois de 58, o 4-2-4 se fixou, e a Holanda jogava no 2-3-5, um futebol muito primitivo ainda, semi-profissional. Com a chegada de alguns técnicos ingleses, e depois, sobretudo, com a aparição do Rinos Mitchell, que tinha sido jogador do Ajax, o futebol holandês mudou. O futebol holandês clássico tem o esquema 4-3-3, mas o Rinos Mitchell, que já tinha levado a final de 69, o Ajax, para a decisão da Copa dos Campeões da Europa, perdeu por 4 a 1 para o Milan, já tinha ali muito bem definido o conceito do futebol total. Linha de defesa adiantada, linha de impedimento, um time com variação de posições, ponta, o Winger, que faz papel de centroavante, que joga pelo meio, que cobre o lateral esquerdo, na turma de trás da defesa, time muito móvel, né? Tudo isso já existia com esse Ajax. Só que nos anos 60 eram poucos nomes de realmente qualidade técnica impressionante. Então, o Rinos Mitchell foi buscar, por exemplo, o Vazovic, que é um craque, um jogador espetacular na defesa, era um líbero. Então, para muita gente, o Ajax jogava no começo no 1-3-3-3, né? Porque o Vazovic, como líbero, jogava muitas vezes atrás da linha de defesa, e às vezes à frente da linha de defesa, sobretudo quando o time tinha posse de bola, para aumentar o número de jogadores no meio-campo e ter uma superioridade naquele setor vital. Então, o Ajax teve, em 71, o Vazovic como campeão, depois ele saiu, veio um outro estrangeiro, um alemão, Blankenburg, para fazer esse papel fundamental na linha de impedimento. Então, o Ajax aqui no FIFA veio com essa formação, e se eu entendi bem o que o Rodrigo nos explicou, o Ajax lá do Cruyff jogava mais ou menos assim, e esse zagueiro aqui, que era o líbero, caía para cá, meio que jogava atrás da linha defensiva de 3 aqui, e quando estava com a bola, eventualmente se juntava aos outros camaradas no meio-campo, como se fosse mais um volante, digamos. Aqui no FIFA tem uma pequena limitação, que eu não consigo botar ele mais para trás, de onde ele está agora, né? Então, eu vou ter que deixar ele aqui assim, como o zagueiro, também não existe a função de líbero, mas basicamente essa é a tática. Ele falou para a gente do Vazovic, que era um Iugoslavo, Iugoslávia não existe mais, mas daquele país surgiram outros, e um deles é a Croácia. Então, eu achei esse camarada aqui, Givardiol, que é um zagueiro croata, que a gente vai tentar negociar aqui, para ver se ele vem e faz o papel do líbero na equipe. Ele tem alguns bons atributos defensivos, e também uma velocidade decente, o que é bom para um líbero, né? Só falta um pouco a qualidade técnica para ele, porém, isso aí a gente bota o cara para treinar sem problema nenhum. Então, a primeira contratação aqui é o Givardiol, para fazer o papel do Vazovic. E tem justamente um treino aqui, que é de líbero, né? Vou botar esse para ele então. E ele disse que o Vazovic fez esse papel de líbero no começo do Ajax, mas que depois trocou ali a posição para o Blankenburg, um alemão que também sabia sair jogando, inclusive foi dele a assistência, para o gol da vitória na final da Copa Europeia de 73. E eu estou pagando a multa a rescisória de 12 milhões do Niklas Stark, que também é um alemão. Joga na zaga tranquilamente, acho que tem alguns bons atributos que poderiam tornar ele um líbero. E além disso, esse jogador começou no Nuremberg da Alemanha, assim como o grandioso Blankenburg daquele Ajax. Então ele já fechou Niklas Stark e vai atuar junto com o Givardjol, os dois vão se revezar ali na função de líbero, tranquilo? E primeiro eu tenho que transformar ele em zagueiro, que ele está como volante duas semaninhas. E aí depois, aí sim, ele vira líbero, beleza? Mas Rodrigo, continua falando para a gente como é que era aquela defesa do Ajax. A defesa tinha o Stui, que era um goleiro que passou 7-1, 7-2, 7-3 nas finais sem tomar gol. Um recorde para a época. Ele tinha o apelido de Hans Croquette, que às vezes ele soltava a bola. Aquela defesa em dois tempos, parecia que ele estava segurando um Croquette quente. Um jogador que não teve espaço em seleção, mas no Ajax foi multicampeão, super vitorioso. E para a gente, o Croquette vai ser esse Sherpen, que já é um jogador do Ajax aqui. Na vida real, formado nas categorias de base do time holandês 20 anos, que ainda tem um overall bastante baixo para o time titular, mas a gente vai treinar o cara, calma. A única diferença é que, se esse time der certo, é impossível ele não ser convocado. Ao contrário do Stui, que na vida real não teve chance em seleção. Mas Rodrigo, quem é que pegava de lateral direito naquela equipe? O lateral direito é a Surbier, que é um nome forte, lateral direito fixo. Podia jogar de zagueiro, mas se firmou como lateral direito. Para fazer o papel do Surbier, então, estamos indo atrás do Timote Fossu Mensah, ex-Manchester United, é um jogador que joga na lateral direita, mas também quebra na zaga se precisar. E a gente vai fechar com o cara, então, mais uma contratação do Michels Kovacs, com a cabeça do Cruyff, para esse nosso Ajax recriado. Aliás, vocês vão ver que os dois líberos aqui não eram holandeses, mas fora eles, o restante inteiro do time titular era feito de holandeses. Então, entra aqui mais um deles, o Fossu Mensah, que a gente vai treinar para ser um lateral com bastante ritmo e fôlego. Rodrigo Bueno, meu caro, diz para a gente quem era o Hulchoff. O Hulchoff era o zagueiro que acompanhava o Vazovic depois do Blankenburg. O Hulchoff era mais zagueiro, o zagueiro mesmo, não tinha essa função tática tão específica de cuidar tanto da linha de impedimento, mas estava muito bem ensaiado, participou de todas as campanhas vitoriosas do Ajax no período. E o nosso Hulchoff não vai ser nada menos, nada mais do que o Delirt. Cria do Ajax, eu tinha que dar um jeito de envolver ele nesse vídeo, e é ele quem vai ser, então, o zagueiro titular para ser o zagueiro-zagueiro, né, que joga ali ao lado de um dos líberos. Então, a defesa está quase pronta, só falta o lateral esquerdo. O cara que jogava lá era bom, Rodrigo? O lateral esquerdo era um craque, o Kroll apareceu para tomar a posição. Tendo agora essa eleição da Bola de Ouro, o Dream Team, né, um dos melhores atrezes esquerdos da história, aparece o Kroll disputando. Ele também podia jogar como líbero, como zagueiro, na seleção da Holanda fez isso algumas vezes. No Ajax, como o lateral esquerdo, era fundamental a participação dele, né, a construção tática e tudo mais. Então, para ser esse lateral esquerdo, eu vou buscar uma solução aqui já de dentro do elenco. Pode ser levemente polêmica, mas eu acho que faria sentido. Um cara bastante técnico, muito bom na criação de jogadas, que também pode jogar na zaga, na lateral esquerda, ou como volante, é o Daily Blind, e que eu optei para ser aqui o nosso lateral esquerdo. Rodrigo Bueno, como era o meio campo daquele Ajax? No meio campo você tinha três nomes, um que era um volante, que é o Arihan, podia jogar de zagueiro, tinha capacidade defensiva forte, e um ótimo tiro de fora da área, né, fez sucesso assim na Copa 78. Ele, em tese, era o marcador do meio campo. E para a gente aqui, esse volantão que também pode jogar de zagueiro, holandês, e que tem a característica de chutar de fora da área, vai ser aqui o T1Copminers. Certamente estou falando errado. T1Copminers. Então acho que ele vai se encaixar mais ou menos com características semelhantes aí. Marcador, sabe jogar, poderia jogar na zaga, e chuta de longe, né? É isso então. Lamentavelmente não tem nenhum plano de treino que envolva melhorar o chute de longe, então eu vou deixar aqui no plano equilibrado mesmo para ele, e vou botando o cara de volante, enquanto o Rodrigão explica para a gente como era o meio campo pela direita. A direita tinha o Neskins, ele era um boxe-to-boxe, já naquela época já era um jogador que tinha essa função. Pressionava, marcava, mordia o adversário, tinha uma vitalidade, uma capacidade de física enorme, voltava, marcava, chegava à frente, fazia gols. O Neskins era um jogador total, já no meio campo, e a gente não chegou ali no Cruyff na frente. E com o Klopp no Liverpool, o Wijnaldum se tornou um dos melhores boxe-to-boxe, né? Meio campista área a área do mundo, e é exatamente ele que eu vou trazer aqui para fazer o papel do Neskins. O Wijnaldum é um cara que corre sem parar, mas que tem técnica e está sempre marcando os seus golzinhos, beleza? Então ele vai ser o nosso Neskins por aqui. Eu vou botar ele aqui no meio campo pela direita, como MCD, e o Neskins, em teoria, é um jogador que faz isso aqui, então ele volta para defender sempre, e sempre se apresenta ao ataque. Mas continua falando do meio campo, Rodrigo. Outro jogador de meio campo na armação, mais pelo lado esquerdo, Jerry Mourin. Então esse era o meio campo, Arihan mais atrás na marcação, mais na volância, o Neskins saindo mais, um boxe-to-boxe, com o Mourin também ajudando na marcação. E eu andei assistindo alguns vídeos do Mourin, e ele era um cara bastante técnico no meio campo, curiosamente jogava com a camisa 9, e em 73, em pleno Santiago Bernabeu, ele fez embaixadinhas no meio campo, numa jogada que ficou aí, marcada para a história. E para ser esse meio campista pela esquerda, então, com pouco poder de marcação nesse caso aqui no vídeo, tranquilo? Mas com bastante qualidade técnica na criação, é o Irataren lá do PSV. Se por acaso tiver uma final de Champions contra o Real Madrid, ele vai fazer embaixadinha aqui no vídeo. E chega então para ser o canhoto, que joga aqui no meio campo, pelo lado esquerdo, tranquilo? O Irataren que é meia de ofício, vou ter que treinar ele então, para essa posição de MC, que infelizmente o FIFA disse que vai demorar 193 semanas para treinar. E esse ataque do Ajax era brabo, hein? Rodrigo, como é que era o time lá na frente? Na frente do Ajax, basicamente, tinha o Svarts, na ponta direita, que era, ele é conhecido como o Mr. Ajax, né? É um cara, mais de 600 jogos pelo clube, né? Uma lenda, um dos jogadores mais queridos pela história do Ajax, a torcida ama o cara, é judeu, né? Então, ele teve toda uma luta de resistência contra o nazismo, a história de vida dele é muito bonita, então, e brilhou muito com o time na ponta direita. 7-1, 7-2, ele jogou, 7-3, já veio o Rap, o Rap que, Johnny Rap, ficou famoso na seleção da Holanda, 7-4, 7-8, o grande atleta da Holanda em Copas do Mundo, o Rap acabou fazendo a função depois do Svarts, em 73, estava na decisão. E eu estava vendo os jogadores do Ajax aqui, pessoal, e tem um cara que poderia ser perfeitamente aí, o Svarts da nova geração, que é esse camarada chamado Noah Lang, aqui ele joga mais com o ponto esquerda, mas também pega de ponta direita, está emprestado lá no Clube Bruges, eu vou trazer o cara de volta, e o Svarts era um jogador da ponta direita destro, que caía muito para a área, fazia muitos gols, e tinha drible também. E o Noah Lang aqui, eu acho que pode ter alguma dessas características, principalmente a questão do drible, ele tem facilmente por ali, e eu vou treiná-lo como ponta invertido, que é o cara que sai da ponta para entrar na área no meio. E aqui talvez a maior polêmica do vídeo até o momento, para ser o Johnny Rap, eu estou trazendo o Memphis Depay, dispensa comentários, grande jogador, além disso, o Memphis é sangue do PSV, mas nas características de campo, tem poucos pontas que gostam de entrar mais na área, para fazer gol como atacante, como o Memphis. Então é exatamente esse papel que eu estou chamando ele, para cumprir aqui no Ajax recriado, ele aceitou né mano, ele aceitou. E se o cara original era o Johnny Rap, saiba que o Memphis canta rap. Então eu vou treinar ele aqui para a ponta direita, ele vira rapidinho em duas semanas, e aqui na centroavance é a posição principal, o cara que era a encarnação daquele Ajax, me diz Rodrigo Bubu, quem jogava como centroavante. O centroavante em tese é o Cruyff, o 9 que na verdade era 14, ele está concorrendo aí, o melhor jogador, o melhor centroavante da história do futebol, nesse Dream Team da Bola de Ouro, como centroavante. Mas o Cruyff era centroavante, o cara fazia tudo, jogador total, claro se movimentava muito, olha como ele veio buscar bola na final da Copa 64, para sofrer o pênalti né, mas é isso né, em tese ele na frente, nesse tridente ofensivo, ele é o cara mais centralizado. Cruyff é a encarnação do futebol total né, o líder da revolução holandesa e do Ajax, cantoná disse uma vez sobre ele, que ele poderia ser o melhor jogador, em qualquer posição do campo, e não importa o jogador que eu escolher para seu atacante, jamais fará jus ao Cruyff, porém pela capacidade técnica brilhante do Cruyff, pela visão de jogo, e uma inteligência fora do comum dentro de campo, e por ser cria do Ajax, eu vou trazer para essa posição de atacante, o Frank de Jong. Eu pensei muito sobre o assunto né, pode ser uma improvisação bizarra, mas pensa bem cara, o Frank de Jong ele é muito inteligente, passa a bola muito bem, tem a visão de jogo, que é necessária para ser ali, o Cruyff da nova geração, e além disso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem chegado cada vez mais no ataque, feito cada vez mais gols, falta um pouco apenas né, na verdade para chegar no nível do Cruyff, falta muito, mas falta para o Frank de Jong, um pouco da velocidade né, que o Cruyff era um cara rápido, enquanto o Frank de Jong, digamos que essa não é uma das maiores características dele, mas além de tudo que eu falei, outra coisa que liga o Cruyff ao de Jong, é a questão de Ajax, para o Barcelona, mesma trajetória de carreira, por enquanto, mas no caso deste vídeo aqui, ele voltou para o Ajax, tranquilo, e a gente vai ter que treinar o cara, para ser atacante, provavelmente vai demorar muito tempo né cara, para atacante, são 179 semanas, eu acho que eu vou botar o cara, para ser segundo atacante talvez, não, vai ser atacante mesmo, e a gente aguenta o tempo né, vamos esperar com paciência, que loucura né cara, mas acho que as vezes, para você substituir um gênio, só tendo uma ideia, fora da caixa mesmo cara, não teria nenhum atacante, que eu poderia botar aqui, numa boa assim, para pegar o lugar desse monstro né, mas Rodrigo, quem é que jogava na ponta esquerda? E na esquerda, você tem o Pete Kaiser, que era genial, o Pete Kaiser era meio que, o Cruyff e as avessas né, ou o espelho do Cruyff, inclusive eles disputavam né, tinham assim, a questão técnica, e de liderança no grupo, a faixa de capitão, teve uma eleição depois, o Pete Kaiser pegou a faixa de capitão do Cruyff, isso ajudou o Cruyff, a sair daquele poderoso Ajax, mas era um jogador espetacular, ele era um winger, um ponta esquerda, mas que as vezes fazia o papel do centroavante, invertia com o Cruyff, vinha para o meio, fechava a lateral esquerda, quando o Cruyff subia, ou mudava de posição, que acontecia muitas vezes, então daí já veio um pouco dessa ideia de carrossel, jogadores múltiplos, versáteis né, um futebol, muito revolucionário para a época. Eu pesquisei muito para fazer esse vídeo, e achei que para ponto esquerdo, a gente poderia trazer esse camarada aqui ó, o Sam Lemmers, um holandês lá da Atalanta, que é um cara alto, canhoto, bastante driblador, tem facilidade para driblar, pelos vídeos que eu assisti, do Kaiser, poderia ser perfeitamente aqui, o substituto dele, nesse nosso Ajax recriado, ele que é um jovem de 23 anos, não explodiu no futebol ainda, mas tem um potencial interessante, eu pesquisei muito para fazer esse vídeo né, assisti um pouco de vídeos aí também, do Sam Lemmers, de alguns melhores momentos dele, e ele certamente tem ali a habilidade, então vai ser o nosso novo ponto esquerdo aqui, e percebam que ele também vai ter que ser treinado, para uma nova posição né, para virar ponto esquerdo, ele vai demorar quanto tempo? 6 semaninhas apenas, está ótimo, então o time original jogava com o Stuy, Sub-E, o Hulchoff, aí o Blankenburg ou o Vazovic, e o Kroll na lateral esquerda, é o meio campo com o Arihan, o Neskins e o Mirren, na frente o Svart ou o Hap na ponta direita, o Kroif no ataque, e o Kaiser na ponta esquerda, e o nosso Ajax recriado, vai de Sherpen, Daily Blind, o Stark, o Delirt, e o Fosu Mensah, meio campo com o Cop Miners, o I Hataren, o Wijnaldum, na frente Memphis Depay, Frank De Jong, e o Sam Lemmers, os caras importantes do banco, são o Lang, que pode fazer a ponta direita, como se fosse o Svart, e o Givardial, que pode fazer aqui, a posição de Líbero, como se fosse o Vazovic, e o Shurs, eu também vou considerar, que ele é, né, tipo assim, mesmo trajetória do Delirt, então se precisar, ele pode entrar aqui na zaga também, a capitania desse time, é claro, que vai ser do Frank De Jong, e os objetivos então, ganhar o tricampeonato, consecutivo da Champions League, ganhar esse tricampeonato, sem que o goleiro, sofra nenhum gol, se pegar o Real Madrid na Champions, tem que fazer embaixadinha, em pleno Santiago Bernabeu, com o Muren, o Muren ali, Barra e Hataren, mas o Rodrigo, tá na hora de mexer nas táticas, cara, resume pra gente, como é que o time jogava, que eu falei, na defesa, linha de defesa adiantada, linha de impedimento, pra pegar o adversário, né, e muita gente não tava preparada pra isso, não é à toa que você vê, até nas finais, enfrentando grandes times, né, campanha contra a Real Madrid, contra o Bayern de Munique, Juventus, Inter, as pessoas não conseguiam jogar contra o Ajax, mal passar do meio campo, ter chance de gol, por conta desse esquema muito forte, mas claro, tinha individualmente, grandes jogadores. Então o esquema eu acho que tá bem certinho, é mais ou menos isso aqui, e no estilo defensivo, a pressão constante mata os atletas aqui no FIFA, então eu vou botar a pressão no erro adversário, certo? A amplitude do time média, mas a profundidade do time bem alta, ou seja, a defesa marcando lá em cima. Na parte ofensiva, a gente vai de posse de bola, e a amplitude, pelo que eu vi daquele Ajax, eles não jogavam tudo desgaçado em campo assim não, né, eles jogavam meio que mais juntos, ou seja, se o time tava com a bola na esquerda, os jogadores todos meio que iam do meio pra esquerda, era um time que muitos jogadores subiam pra área, pra chegar lá e fazer gols, saiam das suas posições, pra ir pro ataque, enquanto outros saiam das suas posições, pra cobrir os buracos na defesa, então eu vou deixar assim o time mais ou menos ofensivo aqui, tranquilo? Nas funções individuais, vou ter o Sherpen como goleiro líbero, o líbero que é o Stark, vai participar do ataque, e também fazer interceptações agressivas, né, ele é o último homem, se ele não roubar a bola, o cara sai na cara do gol, e o Delirt como um zagueiro mais normal. Os laterais, o fosso mensal, eu vou deixar com instruções mais equilibradas, enquanto o Blind, pelo contrário, participou do ataque, e também cai pro meio campo. Na volância, o Cop Miners, eu queria botar pra ele ir, pra ele ficar na defesa, como volante, porém, ele tem que chutar de fora, lembra? Que ele chuta de fora, então eu vou botar aqui, pelo menos ataque equilibrado, pra ele subir um pouquinho. O Rinaldo faz tudo, né, vai bastante pro ataque, e também volta pra defender, enquanto o Irrataren fica aqui, na meia esquerda, como um cara um pouco mais equilibrado, na ponta esquerda, pelos vídeos que eu vi do Keiser, ele voltava pra defender também, e eu vou botar todos os caras lá da frente, com deslocamento livre, ou seja, pra eles ficarem ali se mexendo bastante, que era mais ou menos como funcionava aquele carrossel holandês, a chegada por trás, eu não acho que era assim que eles faziam, eu não ficava esperando pra receber uma bola em profundidade, pelo contrário, eles se aproximavam, pra jogar juntos ali, obviamente não sempre, mas pelo que eu vi aí, me parece que é o mais preciso aqui dentro do FIFA, e entrava na área pra cruzamento, ou seja, ele entrava na área pra finalizar, né, gostava de entrar ali como um atacante. E essas mesmas instruções, eu botei aqui pro Memphis, que tá na ponta direita, tranquilo? Pro ataque, o De Jong, simplesmente não tem nada aqui no FIFA, que defina o que era o Cruyff, então eu vou botar pra ele ficar com uma corrida de apoio equilibrada, né, aqui nas corridas ofensivas, eu também não posso escolher uma dessas coisas, talvez o falso 9, né, seja o que mais tem a ver com o Cruyff daquela época, voltava, pra criar jogadas e tal, e vou deixar como apoio defensivo básico também, então este é o Ajax de 71, 72, 73, recriado em 2021. Vai dar certo? Eu não faço a menor ideia, vamos torcer, né? Só pra trabalhar com transparência, aqui estão as transferências que foram feitas, e eu usei aquele negócio do começo do modo carreira, de botar 500 milhões de euros aí, de verba, porque a questão desse vídeo não é essa difícil, é simplesmente montar a equipe, beleza? Eu não vou me prender muito na questão da numeração não, pessoal, mas tem dois números que eu gostaria de colocar aqui bem certinho, o primeiro é do Irataren, porque o Muren, que jogava ali na meia pela esquerda, ele curiosamente usava 9, eu achei isso muito legal, quero botar aqui também, e o camisa 9, que era o Cruyff, no nosso caso é o De Jong, obviamente não jogava com a 9, como o Rodrigo Bueno já falou, ele jogava com a 14, então dei uma pesquisadinha, botei mais ou menos aí a numeração, que a rapaziada usava lá, naquele Ajax de 70, beleza? Tem alguns números meio estranhos, pra gente nos dias de hoje, tipo um zagueiro jogava com a 12, e o outro com a 13, o meio campista central jogava com a 7, mas tá feito, beleza? Rodrigo, agora que o time tá fechado, algo mais a declarar? Bom, basicamente é isso, eu tô levando basicamente 10 minutos de vídeo, me pediram cerca de 4, daria pra eu falar muito mais sobre esse Ajax, o Rinosmitio ficou até 71, depois quem assumiu o 7-2, 7-3 foi o Steven Koufax, que é um romeno, que ele era muito mais maleável, o Rinosmitio era mais general, muito disciplinador, então já tinha até jogador do Ajax ali, que já tava meio cansado, dessa, digamos assim, mais ditadura do Rinosmitio, um cara genial, brilhante, o grande técnico da história do futebol, possivelmente o mais influente, mas o Koufax, o Steven Koufax, que é romeno, acabou depois transformando o time até em algo melhor, acho que os jogadores ficaram até mais, digamos, satisfeitos, com um jogo mais maleável, um comando um pouco mais democrático, que os jogadores que gostavam de uma bebidinha, de umas garotas ali e tal, era um Ajax muito festivo, muito mais festivo e alegre, e de fato 7-2, 7-3, o time ainda cresceu de produção após a saída do Rinosmitio, que foi treinar o Barcelona e levar o seu estilo pro time catalão, lembrando que a base da Holanda 64, que fez sucesso com o Rinosmitio técnico e o próximo jogador, era justamente o Ajax, tinha jogadores de outros times, do final, também tinha um time bem interessante, já ganhou em 70, mas o maior time da história da Holanda, sem dúvida, esse é o Ajax 7-1, 7-2, 7-3, o Ajax deveria ser campeão tetra na Europa em 95, e é bom lembrar, o Ajax agora deu uma goleada de 13 a 0, a maior goleada da história do holandês, contra o VVV, superando a marca do Ajax de 72, que ganhou de 12 a 1 do Vitesse na época, então você vê como o Ajax tenta sempre se repetir, ter como modelo aquele timaço que o Rinosmitio montou, depois o Stefan Kovacs deu sequência, de Cruyff e companhia, um dos maiores times da história do futebol, espero que vocês tenham curtido, gostado, e Ajax sempre, isso aqui não morre, é lenda demais, uma fábrica de jogadores, escola de futebol, um abraço! Bom, fica aqui meu agradecimento ao Rodrigo Bueno, obrigado pela participação, uma honra gigantesca ter você, e a qualidade do seu trabalho aqui no nosso canal, valeu mesmo, em nome de toda a comunidade aqui do Bitfute. Então tudo que resta fazer e botar esse time em ação, eu vou simular os jogos e vou mostrando os momentos mais importantes, aí que forem acontecendo durante a temporada, as temporadas, para vocês, beleza? Então o momento importante é a troca do Stark de volante para a zagueira, ele foi e subiu 2 de overall com isso, excelente, e agora eu posso treinar o cara de líbero, o Memphis Depay está pronto para virar ponta direita, manteve seu overall e vai treinar como ponto invertido, e o Lammers está pronto para virar ponta esquerda, também manteve o overall e também vai de ponto invertido. Agora o camaradinha Noah Lang finalmente virou ponta direita, não perdeu o overall, treina como ponto invertido, curiosamente o Frank de Jong veio falar que está feliz de jogar de atacante, sem problema nenhum. Então na primeira temporada a gente sofreu um pouquinho, o Ajax acabou em terceiro na liga com 74 pontos, aí a 11 de distância do líder e campeão Feyenoord, e emplacamos no time do campeonato o Daily Blind, o Wijnaldum e também o Coppelminers. Na Champions League digamos que a gente está um pouquinho longe de ganhar o título, e os melhores da temporada, o Wijnaldum 14 gols, o Frank de Jong como atacante 11, e o Lammers 10. A maioria dos jogos eu simulei na mão, então a maioria dos jogos o Frank de Jong jogou como atacante, agora olha o Coppelminers que é volante, 9 gols e 11 assistências, brilhante esse cara. Tivemos alguns jogadores evoluindo muito bem, por exemplo o Delirte subiu 3 para 88 de overall, o Frank de Jong bateu 87, o Memphis subiu, o Wijnaldum não, nem o Blind, que estão um pouquinho mais velhos ali na casa dos 30 anos, já Coppelminers subiu 3, muito excelente, o Stark subiu 4, está quase batendo nos 80, e o Hataren também evoluiu, o Fosso Mensah subiu, nossa boa! O Lammers, o Lang, agora eu quero saber cadê o goleiro, até o Givardjol aqui, que em teoria jogou pouco, ele era reserva e subiu 3 de overall, e o goleirão subiu 3, esse aqui é o principal ponto fraco da equipe, porque as simulações no FIFA são muito baseadas, aí dependem muito de ter um goleiro bom, e no momento a gente não tem, mas vai melhorar. Partiu aqui então para a próxima temporada. Para essa nova temporada nada mudou, além do fato de que o Rinaldo mesmo estando ali, já com os seus 30 e poucos anos, 30 anos, subiu de overall, e fora isso na última temporada a gente ficou mal na Liga da Holanda, e acabamos caindo para a Europa League, não jogaremos a Champions, finalmente deu certo em um momento, chegou o momento, demorou, mas Frank de Jong agora é um atacante pessoal, beleza? Que grande mudança na sua carreira está aqui, tranquilo, não perdeu o overall por causa disso, fantástico, e com ele de atacante, e nosso goleirão evoluindo bem, está com 75 de overall agora, a gente vai fazer uma partida aqui, o primeiro jogo do Frank de Jong como atacante, ele não meteu o gol, mas está valendo. E essa temporada está muito melhor do que a outra, a gente está em primeiro na Liga aqui, com metade da temporada mais ou menos, inclusive com certa vantagem na liderança, e esse Cop Miners aqui, uma grata surpresa, tem feito gol direto, mais uma temporada goleadora, PSG queria ele tudo, e a mudança de posição do Irrataren, ainda vai demorar muito tempo para acontecer, então apenas para fazer um ajuste aqui no jogo, eu vou botar ele de meia pela esquerda, em vez de meia central, MCE, tranquilo? Até que ele mude de posição, senão eu fico com medo que isso tenha, na verdade que esteja, impactando negativamente o time, e o Blind também não mudou ainda, e a Copa da Holanda é muito curta, em 5 jogos tu ganha ela, mas a gente foi avançando, e chegamos na final contra o PSV, o elenco está completasso, eu vou simular aqui, mas eu acho que a partir dessa temporada, a gente já vai começar a ganhar os títulos todos, perdemos, perdemos para o PSV, mas beleza, os próximos acho que é tudo nosso aqui na Holanda, finalmente o Blind vai virar lateral esquerdo, manteve o overall maravilha, e aí com aquela pequena adaptação do Irratarem, nesse momento, pela primeira vez, todos os jogadores estão jogando nessas posições, bem certinho, beleza? Faltando uma rodada, a gente está empatado com o PSV, no campeonato holandês, então para ganhar o primeiro título desse novo Ajax, tem que vencer desse time, que eu não consigo nem falar o nome ali, e torcer contra o PSV, eita nóis, PSV campeão na última rodada, é mole? Dessa vez, metemos no time do campeonato, o De Jong como atacante, o Memphis, o Wijnaldum, o De Ligt, e também goleirão Sherpen, e eis que nessa temporada, o Lammers começou a aparecer, meteu 18 gols, foi o artilheiro do time no campeonato, quer dizer, na temporada inteira, o Memphis meteu 14 gols, e o Wijnaldum muito bem com 12, o Frank De Jong com 9 apenas, mas eu estou treinando ele, para melhorar as suas finalizações, beleza? Quem sabe ele não marca mais gols, na próxima temporada, esse volante Coppin Miners, está monstro, 8 gols, e nas assistências, o próprio De Jong foi o melhor, depois o próprio Daily Blind, na lateral esquerda, muito bem também, e na evolução, o De Ligt chegou 90 de overall, o Memphis também subiu 2, olha o De Jong subindo 1, o Wijnaldum mais, o Wijnaldum subiu 2, com 31 anos, isso é muito bom, o Coppin Miners aqui, maior surpresa para mim, até o momento, subiu 3 para 85, o Blind chegou 83, o Stark também para 81, e vários outros camaradas subindo, mas eu dou um destaque primeiro, para esses reservas, que nem estão jogando, estão subindo, ou não estão jogando muito, e para o goleirão, que bateu 77 de overall, ele é muito importante, quanto maior o overall dele, mais a gente vai conseguir resultados, na temporada, partiu para mais um ano então, e esse é já, que você já começa a tomar conta, da seleção da Holanda, inclusive com o De Jong, de atacante na seleção também, e agora a gente volta, a jogar Champions, e vamos lá, finalmente chega o momento do homem, e Rataren agora é MC, beleza? E com isso, eu posso refazer aqui, o posicionamento, agora sim, agora está perfeito, exatamente do jeito, que foi planejado, agora estão todos em campo, inclusive o Blind também, continua subindo de overall, ele e o Hinaldo, estão monstruosos, se liga na quantidade de jogadores, convocados para a seleção da Holanda, e já nos aproximando do final da temporada, mais uma vez o Ajax chegou na final da Copa da Holanda, novamente contra o PSV, só que agora o time está bem mais forte, olha ali, então a gente vai simular isso aqui, eu tenho quase certeza que a gente ganha, né, nossa, velho, olha a diferença de uma temporada para outra, rapaz, então está aí o primeiro título relevante desse Ajax recriado, e para melhorar ainda mais as coisas, o campeonato holandês também é do Ajax, vencemos com 83 pontos na última rodada, primeirão ali, então o doblete nacional está feito, o time do campeonato já é praticamente só o Ajax, né, e esse elenco chegou num patamar tão alto agora, que a última temporada foi decepcionante, mas essa a gente fez uma grande campanha na Champions League, eliminando as Juventus na oitava de final, e depois nas quartas, eliminando o Borussia Dortmund, e aí nas semis, eliminando o Manchester City, o Ajax está na sua primeira final de UEFA Champions League, então nós naturalmente vamos jogar essa partida com o time que vem ali, é o Sherpin, o Blind, o Stark, de Elite Força Mensal, Cop Miners e Ratarin, o Wijnaldum, De Jong, o Memphis e o Lammers, o jogo é no lendário contra o Liverpool, pular no San Siro, simbora, seria muito interessante nessa partida a gente não tomar gol, para repetir a história da vida real, e tentar vai, ao menos tentar jogar um futebol que lembre algo relacionado ao futebol total do Ajax, porque no FIFA, às vezes é difícil, mas vamos tentar, beleza? Então vamos lá, bola rolando, buscar o primeiro dos três títulos de Champions, olha o Cop Miners, meteu por aqui, Frank sai da área mais uma vez para armar a jogada, passa uns dois, três aqui, ele prefere um passe brilhante lá na ponta, e tem alguém descendo no meio, segundo poste, o Lammers meteu para o Cop Miners, aí tu arromba, né cara? Olha, só colocou, mas colocou demais, tirou demais, cara. Bom, esse foi praticamente o único lance da partida, acabou, vamos para a prorrogação, todos os títulos do Ajax foram ganhados, aí vencidos no tempo normal, mas vamos tentar aqui na prorrogação, beleza? Gol do Liverpool, Weghorst, de cabeça, o título está em perigo, e aquela questão de não tomar gol, já era, olha o Frank, carregou, saiu da área para criar a jogada, levou, a bola sobrou aqui com o Memphis, tranquilo, o Memphis é de brunt, sabemos, muito bem, vem o Memphis, busca alguém para trabalhar, conseguiu armar aqui com o Wijnaldum, o Wijnaldum achou alguém no meio da área, o Frank de Jong, gol do Ajax, boa, 102 minutos de jogo, o capitão, atacante, Frank de Jong, numa bela troca de passe da equipe por ali, o Memphis armou, botou no meio, e o Frank recebeu na frente da área, virando e fuzilando 1x1, ó, estamos praticamente no último lance, o Wijnaldum achou alguém por ali, é o Memphis, o Memphis invadiu a área, puxou para o meio, deixou para quem vem de trás, para finalizar de prima, nas mãos do Alisson, acabou, penais será então, eu não imaginava que fosse ser tão sofrido, mas vamos lá, copyminers, o volante de canhota, para fazer o primeiro e caprichar bonito, botou no ângulo, os tuyera pegador de pênaltis, confesso que eu não sei, mas o camarada Sherpen, está catando, agora vem o Lammers, mais um canhotinho, nossa, muito caprichada, e o Wilson aqui, para perder mais uma, vamos Sherpen, pegador de pênalti, Memphis pode enterrar, enterrar essa no ângulo agora, bateu, o título vem, agora Sherpen contra o tal do Weghorst, que fez o gol na prorrogação, para perder mais um, ele chegou, partiu, bateu e fez, mas tudo está nas mãos do Wijnaldum, para deixar o Neskens orgulhoso, chegou por ali, o Wijnaldum partiu com confusão, se perdeu, Mané, Sherpen contra ele, Mané partiu, bateu, perdeu, o Ajax é campeão da UEFA Champions League, foi nos pênaltis, bem diferente do roteiro da vida real, que foi um 2x0 no tempo normal, em 71, mas não tem problema, o primeiro título está garantido, agora faltam dois títulos, seguidos, tem que ser, obviamente, e o Frank de Jong, Johan Cruyff estaria orgulhoso, pega a taça da Champions, e levanta a Jax campeão, e o Frank de Jong escolhido o melhor jogador da Champions, então a temporada finalizou com o Frank de Jong metendo 31 gols, pela primeira vez ele pega números de atacante mesmo, o Lammers foi muito bem com 27 gols, o Cop Miners, o Volantão, esse cara é um monstro aqui no FIFA, 20 gols e 9 assistências, enquanto o Memphis pegou 20 com 10, brilhante também. Vocês podem ver que em termos de overall, a equipe está cada vez melhor, o Memphis já chegou a 91, o Frank de Jong bateu 90, o Hinaldo, com 32 anos, subiu mais dois de over, bateu 89, Cop Miners, um cara absolutamente surpreendente, 88, todo mundo subindo de overall, não importa a idade, olha só o Blind com 33 anos, batendo 85. E o nosso goleirão, que era a minha maior preocupação, com 82 subiu 5, maravilha. Partiu buscar a segunda Champions então. E se na vida real, o Stui não teve chance na seleção da Holanda, o Scherpen aqui teve, convocado já. Olha, o time está bom, porque esse placar aqui, eu não vejo no FIFA muito não, cara. Frank de Jong para a bola de ouro, será? Será ele ou o Memphis? Lembrando que o Cruyff ganhou 3, hein? Ele estaria orgulhoso, de Jong bola de ouro. É senhores, acho que a conversão dele para a atacante, deu muito certo. Então chegando no final da temporada, o Ajax conseguiu ganhar, mais uma liga, é o Doblite, duas ligas consecutivas, com 85 pontos, grande campanha. Porém, a temporada não foi tão boa, quanto a última, porque o Ajax acabou caindo, na Copa da Holanda, para o Feyenoord. E o pior de tudo, passou bem na fase de grupos, mas caiu nas quartas de final, contra o Atlético de Madrid. Eu até tentei entrar, no meio da simulação, para conseguir reverter, o resultado que estava sendo negativo, e não consegui. Campeão Liverpool, que perdeu para a gente, na última. E o Frank de Jong, caiu um pouco o seu desempenho, na temporada, com 20 gols e 12 assistências. Quem conseguiu melhorar, foi o Lammers, que meteu 33 bolas, na rede, 7 assistências. O Memphis também foi bem, e o Cop Miners, toda a temporada, ele tem números brutais assim. E por falar em números brutais, se liga no overall, da rapaziada 92, aqui para 3 jogadores, já o Cop Miners, bateu 91. O Sherpin, nosso goleirão, subiu 7, né? O potencial dinâmico, deve ter batido muito forte, na cabeça dele, para ele subir tanto assim. se fosse o Mensah, chegou a 86. O Blind e o Hinaldo, não pararam de crescer, aos 33 e 34 anos. Mas não tem problema, e já está em subir mais dois, o time continua evoluindo. O tri consecutivo da Champions, não vem, mas vamos tentar 3 títulos, sem serem seguidos, né? E para essa nova temporada, com esse time, tem que se esforçar, para não ganhar títulos, o que me preocupa, é que a temporada abriu, com o Blind, perdendo 1 de overall. Então, a gente tem que ganhar, esses títulos rápido, antes que ele fique muito ruim, manjou? E a bola de ouro, terá jogadores do Ajax, mais uma vez, De Jong e Memphis. E o bola de ouro 2024, é o Frank De Jong, assim ele vai passar o Cruyff, hein? E chegando ao final, de mais uma temporada, o Ajax levou o tricampeonato, do holandesão, com 80 pontos, muito bem. Mas isso não se refletiu, na Copa da Holanda, onde perdeu a final, para o AZ, veja só. Porém, na Champions, a Champions, né? Será que o segundo título, vem? porque o Ajax foi passando, demoliu o PSG, inclusive eu interferi ali, joguei uma parte daquele jogo, depois contra a Lazio, 3x2 no agregado, tiramos o Tottenham por 4x0 na semifinal, e a final será contra o Hertha Berlin, que curiosamente, está sempre bem nos modos carreiras do FIFA, e vejam só nosso time, que está uma coisa absurda, o goleirão passou para 95 de overall, é brincadeira? Vamos no lendário, lá no estádio do Manchester United, simbora. Olha aí, olha o Cruyff aí, rapaziada. O bacana é que, na vida real, a primeira final de 71, foi disputada contra o Panathinaikos, e a gente pegou o Liverpool aqui, e a segunda foi disputada contra a Inter de Milão, e aqui a gente pegou o Hertha Berlin. Mas partiu ganhar o bicampeonato, ainda que não seguido, beleza? Simbora. Olha o Frank de Jong, pedalou, tem o passe, meteu para o Camisa 9, gol do Ajax! E Rataren emulando o Murren, da década de 70, pelo que eu vi dos vídeos do Murren, ele não era muito de fazer esse tipo de infiltração, não, ele armava o jogo mais lá por trás, mas o Cruyff sim saía para armar o jogo, foi o que o De Jong fez, meteu e Rataren fuzilou 1x0 para o Ajax. Só uma curiosidade, vocês podem ver a linha defensiva ali, que o que eu tentei fazer de botar um zagueiro de mais ou menos como o Líbero, não funcionou muito bem não, eu botei um zagueiro um pouquinho mais para trás que o outro, ali na nossa formação tática, mas na prática mesmo, eles ficam na mesma linha, beleza? Olha só, o Copy Miners consegue abrir lá no Lammers, ele está emulando o Kayser, o Kayser tinha drible, driblou, bateu para o golaço! Ajax 2, Hertha, Berlim 0. Eu botei lances do Kayser no YouTube para fazer esse vídeo, e ele fazia mais ou menos isso aí mesmo, era canhoto, cair na ponta, gostava de driblar, entrar na área para finalizar, e o Lammers fez igualzinho Ajax 2x0 para cima do Hertha. Bolão para o Atal, invadiu a área, olha o nosso Líbero aí, fez a falta, chegou junto, mas tem que ser assim, é o último homem. Olha o Frank de Jong saiu da área para buscar o jogo, Copy Miners por cima, para o Rinaldo, saiu o goleirão, tomou cavadinha, voltou no Frank! 3x0, Ajax campeão da sua segunda Champions League, e o Frank de Jong o que? Caminhando para a terceira bola de ouro. O segundo título do Ajax em 72, foi 2x0 para cima da Inter de Milão, a gente meteu 3x0 na cima do Hertha, e não foi consecutivo os títulos, mas beleza, tá aí, Frank de Jong levanta a segunda taça, falta a terceira, falta a terceira. Nessa temporada, mais uma vez, o artilheiro foi o Lammers com 28 gols, inclusive na final da Champions, muito importante, o Memphis 24, o Frank de Jong um pouquinho menos, com 22, enquanto o Copy Miners, o melhor volante da história, com 19 gols, pelo menos o mais artilheiro, nas assistências, Memphis e tal, e o goleiro chegou a 95, ele vai bater 99, aliás, agora que eu percebi que ele tem 2 metros de altura, que contratação melhor, que utilização de um cara que já estava aqui no time, para ser o Stui, daquele Ajax histórico, o De Ligt chegou a 93 de overall, mesma coisa do Memphis Depay e do Frank de Jong, já são 6 jogadores, com 90 de overall ou mais, e alguns subindo ainda em ritmo frenético, o Hinaldo perdeu 1 de overall, que é um pouco preocupante, mas nada que deixe a gente assim, sem condições de ganhar a próxima Champions, então, partiu mais uma temporada. Olha o PSG aqui, querendo comprar o nosso sucesso, mas não será possível para eles, Frank de Jong caminha para a sua terceira bola de ouro, caminha rapaziada, caminha, para igualar o Johan Cruyff, não, ganhou o Memphis, olha, eu não estou triste que ele ganhou, mas eu estava esperando que o Frank de Jong fosse igualar o Cruyff, seria mais legal, mas enfim, está aí, parabéns, e nessa temporada, mais uma vez, o Ajax ganhou o título da Liga, então são 4 seguidos, já com pouca diferença, para o segundo colocado, porque mais uma vez, foi uma temporada meio estranha, a gente chegou na final da Copa da Holanda, e ganhamos mais uma vez, para cima do Jerenvin, no começo da temporada, tínhamos ganhado do Manchester United, na Supercopa da UEFA, só que na Champions, mais uma vez, a gente não consegue ganhar o título consecutivo, porque eliminamos a Juventus, nas oitavas de final, e nas quartas, caímos para o Atlético de Madrid, eu entrei na partida, tentei jogar, e não consegui vencer, e aí no final das contas, o Atlético foi o campeão da Champions. Mais uma vez, o Lammers, como melhor da temporada, 36 gols e 15 assistências, esse cara está monstruoso, o Memphis Depay, 27 com 12, e o Frank de Jong, fez uma temporada bastante abaixo, 18 com 7 aqui, Cop Miners, mais uma vez, fazendo mais de 10 gols, mesmo como o volante, e o Rinaldo pegou um 10-10 aqui, mesmo perdendo 2 de overall na temporada, aliás, o goleirão Sherpen, chegou a 97, The Elite Cop Miners, e Frank de Jong, 94, enfim, a rapaziada toda evoluindo demais, isso aqui deveria ser suficiente, para ganhar qualquer título, é, mas o Blind caiu para 8-2, e o Rinaldo 1 para 8-6, então, a gente tem que ganhar rapidamente, antes que o time titular, comece a ficar zoado aí. Partiu para mais uma temporada, podemos ver que a seleção da Holanda, é metade aí, o nosso time do Ajax, bola de ouro 2026 então, de novo o Memphis e o Frank de Jong, concorrendo, e quem levou dessa vez foi o João Félix, não brinca comigo véi, e nessa temporada, ganhamos o título do holandesão, pela quinta vez consecutiva, dessa vez, tipo muito na frente do segundo colocado né, a Copa da Holanda, veio com mais facilidade também, vencemos ali o Twente na final, e podemos também fazer a tríplice coroa, além dos três títulos da Champions, porque eliminamos o Barcelona nas oitavas de final, eliminamos aqui também o Lyon nas quartas, nas semifinais, tchau para o Atlético de Madrid, a final é contra o Milan. Antes da gente jogar, o Lammers mais uma vez, que cara né, olha a temporada dele, 33 gols e 11 assistências, brilhante, o Memphis com 30 gols, e o Frank de Jong também voltou a brilhar, com 28 gols, 12 assistências, esse Copa Miners, ele é uma força da natureza, ele é um volante que nunca se viu antes, igual 21 gols e 14 assistências, tá maluco, nosso goleirão tá quase batendo 99, nesse momento quase o time inteiro também, já tá com 90 de overall, ou mais aí, beleza? Vamos lá com o time completo então, enfrentar o Milan, no estádio Metropolitano, simbora. Curiosamente, o Ajax enfrentou em 73 na final, a Juventus, e venceu por 1x0, no caso a gente pega outro time italiano, pegamos o Milan, e detalhe, não estamos no Santiago Bernabéu, mas estamos em Madrid, no Metropolitano do Atlético, né, então isso significa, que o Irrataren tem o dever, de pegar a bola aqui no meio campo, e fazer aquelas famosas embaixadinhas do Murem, olha, olha a habilidade, caraca, que fantástico, cara, o Ajax marca em cima, o Milan não consegue sair, olha o Rinaldo, vai carregando, quem é que se mexe aqui? Quem é que vem, pra chutar de longe? Copa Miners, cadê você, velho? Vem aqui, chegou, tabelou por ali, pra receber na frente, conseguiu o Frank De Jong receber na área aqui, vem o lançamento, a bola bateu na mão de alguém, voltou no Frank, é pênalti, penal está marcado o Dair, o Dair não pode usar a mão no jogo de futebol não, cara, claramente, deu um corte, deu uma manchete ali na bola, não pode, não pode, e de repente, já pra ir começando a garantir a sua terceira bola de ouro, Frank De Jong, partiu com a habilidade, correu, bateu e perdeu, mais uma vez então, dele, olha o Irrataren, de longe, golaço, meu Deus, não entrou, não faça isso não, olha só, o Milan não consegue jogar, não consegue pegar na bola, essa é a força do futebol total, eles tentam sair jogando, dá 2, 3 segundos, eles estão sem a bola já, o Rinaldo recebeu, é pra fazer o gol, dá vitória, a Jackson, o Milan 0, naquela final contra a Juventus, o resultado foi 1x0, o gol foi do Happy, o ponta direita, dessa vez, o ponta esquerda aqui, pra gente, o Lammers recebe, pra fazer mais um na temporada, e decidir a terceira Champions, quem sabe, em 10 gols dele, cara, caramba, e rapaz, olha o Copp Miners, roubou por ali, Frank De Jong, briga, Copp Miners com ela, Frank De Jong, todo mundo se movimenta, o Rinaldo, numa bola fantástica, pra ele, garantia a terceira bola de ouro, Frank De Jong, e a Jax 2, Milan 0, e meu irmão, já pode ir entregando, a redonda pra ele, a redonda e brilhante, a maravilhosa bola dourada de ouro, vai cair, no colo dele, mais uma vez, ele recebe, manda o canhotaço, ali no toque de bola genial, do a Jax 2 a 0, a pressão do a Jax é monstruosa, o zagueirão de elite, foi pressionado lá na frente, roubou a bola no ataque já, olha o Rinaldo, um abre no Memphis Depay, chega por ali, ele que fez o gol do título da Champions, na vida real, em teoria né, era o Rappi, que jogava na ponta direita, que fez aquele gol, veio o Blind, caiu na área, que nada, deixou por ali por trás, quem é que vem pra fazer o gol, o Rinaldo chegou, botou Frank De Jong, gol da Jax, 3 a 0, pode dar bola de ouro, final de jogo, a Jax ganha o terceiro título da Champions League, então não consegui fazer de forma consecutiva, mas eu acho que dentro das possibilidades do jogo, a gente fez a melhor recriação daquele Ajax histórico de 71, 72 e 73 aqui no FIFA, queria agradecer primeiramente você por ter assistido o vídeo até o final, segundamente o Rodrigo Bueno, um grande jornalista que eu admiro o trabalho, que aceitou na camaradagem, você não tem ideia da paciência que esse cara teve pra mandar o vídeo certinho e participar aqui, ele foi muito gente fina, e obviamente que os links pra rede social dele, pro Twitter e Instagram, vai estar na descrição, quem puder colar lá nas redes sociais do Rodrigo, e agradecer o cara pelo vídeo, falar vim pelo Beatfoot, vai ser sensacional, e por último, quem joga FIFA 21 no computador, eu vou deixar um link também na descrição, pro download deste save, ou seja, se você quiser jogar com este Ajax histórico, que eu acabei de montar aqui nesse vídeo, enquanto o Frank De Jong levanta mais uma taça, você vai poder, basta baixar ali, e seguir as instruções no link na descrição, beleza? Muito obrigado por assistir até o final, foi fantástico, adorei fazer esse vídeo, só de gravação, foram mais de 6 horas, um vídeo que realmente deu muita dificuldade pra fazer, certamente 12, 14 horas de trabalho envolvidas, em toda a produção do vídeo, agradeço muito pelo seu apoio, tamo junto, nos vemos no próximo então, em Frank De Jong de Ataquete, quem diria? No começo do vídeo, você suspeitou que ia dar errado, fala real, eu também suspeitei, mas no final deu certo, e essa é aquela foto histórica, pra guardar, também te convido a assistir outros episódios, dessa série recriando, tem algum vídeo passando aí no card, nesse momento, beleza? Valeu por assistir até o fim, tamo junto, grande abraço, falou! Só pra quem ficou até o final, olha o Frank De Jong aí, tamo aqui no dia do anúncio, da bola de ouro, e eu tenho quase certeza que é dele, pelo que ele fez na final da Champions, pode entregar, pode entregar, ele iguala o Cruyff, com 3 bolas de ouro então.